Olha a situação do nosso Vermelhinho no Matarazzo Olha o bairro como é que tá Só por Deus mesmo Nunca vi isso na minha vida Já vi Enchente mais igual essa Cinco anos de bala que vai pro cesto Nunca vi isso na minha vida Olha a judiação dos carros aí Ele lá foi parar entre a árvore e a porta do açougue Só por Deus mesmo Mas o jogo não para Tem que continuar a vida Vamos viver Pessoal que se divertindo E a água caindo Bora que bora A água caindo A água caindo Obrigado.